Como são as línguas de sinais em outros países? Você já deve ter pensado, será que vou conseguir me comunicar em Libras se eu for viajar para outros países? A resposta é, depende do país. E eu vou explicar melhor essa história neste vídeo. Então fique até o final para entender como são as línguas de sinais em outros países. Mas antes eu já quero pedir que você deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E isso vai ajudar muito no crescimento do canal e por consequência vai nos ajudar a produzir mais conteúdos legais como esse. Mas voltando ao assunto de hoje, será que é possível usar a Libras para se comunicar em outros países ou até mesmo com surdos estrangeiros que venham para o Brasil? Na verdade, cada país tem sua própria língua de sinais. Nos Estados Unidos é adotada a American Sign Language, a ASL, que na tradução quer dizer língua de sinais americana. A origem da ASL é similar à da Libras e ambas tiveram como base a língua de sinais francesa. E a nossa língua é a língua brasileira de sinais. Estima-se que possam existir atualmente até 300 línguas de sinais em todo o mundo. As razões se devem pelas características de cada lugar que são adaptadas à comunicação. Mas e se a pessoa tem influência em Libras? Vai conseguir se comunicar em Portugal, por exemplo? Não necessariamente. Embora Brasil e Portugal compartilhem da língua portuguesa, quando se trata de sinais, a realidade é diferente. Em Portugal, a comunidade surda adota a LGP, Língua Gestual Portuguesa, que também é reconhecida como língua oficial e que é usada por mais de 30 mil pessoas. Apesar de ter algumas semelhanças com a Libras, existem diferenças entre elas. O mesmo ocorre com outros países onde se fala a língua portuguesa, como Angola e Moçambique. Por lá, os surdos se comunicam através da língua angolana de sinais e a língua moçambicana de sinais, respectivamente. Como ambos os países também possuem dialetos, estes acabam sendo incorporados à língua de sinais, ocasionando regionalismos e peculiaridades de cada lugar. Países como Espanha e México, que tem como língua oficial o espanhol, também passam pela mesma situação. Cada uma com uma língua de sinais diferente. A língua de sinais de cada país traz consigo traços e peculiaridades daquele local. E isso faz com que cada forma de se expressar tenha características próprias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 466 milhões de pessoas com deficiência auditiva em todo o mundo, sendo que só no Brasil são quase 10 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Entre elas, 80% dos surdos têm dificuldades com as línguas escritas e dependem das línguas de sinais para a comunicação. A Libras é reconhecida como a língua de sinais do Brasil desde o ano de 2002 e é o principal instrumento de comunicação dos surdos no país. Por isso, é muito importante que a Libras seja cada vez mais difundida e respeitada aqui no Brasil. E sim, uma pessoa fluente em Libras e que fale português pode ser chamada de bilíngue. Se esse for o seu caso, você tem motivos de sobra para ficar orgulhoso. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.